Difícil encontrar quem não se entregue aos prazeres da mesa. E é o gás liquefeito de petróleo GLP que mantém acesa a chama da maioria dos fogões nas casas do Brasil. Um caldeirão de sabores regionais que ganha vida a partir de um dos produtos originados do refino do petróleo. Em todo o país, a Liquigás Distribuidora, empresa do grupo Petrobras, envasa 8 milhões e 500 mil botijões por mês. Mas antes de ser colocado no botijão, o gás fica armazenado em reservatórios como esses daqui. Só na unidade de envasamento da Liquigás em Barueri, em São Paulo, são quatro. Cada um tem capacidade de 100 toneladas. Eles são abastecidos por carretas que trazem o GLP produzido nas refinarias da Petrobras. Um processo de fabricação bem cuidadoso para garantir que os botijões saiam daqui sem oferecer risco à segurança dos consumidores. Os botijões vazios que chegam à unidade são avaliados de acordo com as normas técnicas, tanto pela data de validade quanto pelo estado de conservação. Se aprovados, são lavados, cheios com o GLP e passam por uma máquina para detectar qualquer tipo de vazamento, aumentando a segurança no processo. Daí, seguem para a cabine de pintura, que é feita com uma tinta mais resistente à ação do tempo. Por fim, recebem etiqueta e lacre. E só então vão para os caminhões e são distribuídos para as revendas, de onde são comercializados para os consumidores. Os botijões passam ainda por requalificações, manutenções periódicas, conforme normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. A primeira após 15 anos de fabricação e as seguintes a cada 10 anos de uso. Quando ele está em uma condição que não pode voltar mais para o cliente, ele é sucateado. Mas não basta o rígido controle de qualidade durante a produção. Como todo combustível, os botijões devem ser armazenados e manipulados corretamente. Os cuidados vão da compra ao armazenamento. Para ele comprar, ele tem que verificar alguns pontos, que é a marca do botijão, a marca do lacre da etiqueta, o uniforme que o entregador está usando e o veículo, porque eles devem estar identificados com a mesma marca. E na hora que ele fizer a instalação, fazer o teste com espuma. Pega uma água e sabão e faz esse teste para ver se não tem vazamento. Se tiver vazamento, ele retira de novo e instala. Se continuar, ele retira e chama a assistência técnica. Na etiqueta, dá para conferir instruções de instalação e também o telefone da assistência técnica. E é preciso atenção, até mesmo ao usar o fogão para cozinhar. Os cabos da panela nunca estarem para o lado de fora do fogão, porque você pode bater e pode cair também. E se ocorrer algum vazamento, a dica é deixar a casa bem ventilada. O importante é o quê? Você abrir a casa, não mexer em equipamento nenhum, sair dela e chamar o corpo de bombeiro. Ligar 193 avisando que está tendo vazamento. Só isso, mais nada.